Gonçalo Garcia Bibanco, um ator mexicano que tem se destacado muito em novelas de várias emissoras, fazendo papéis variados, desde protagonista a também vilões. Em 2009, por exemplo, protagonizou a novela juvenil Berano de Amor, onde interpretou Mauro e fez par romântico com Dulce Maria, que vivia Miranda. Além disso, atuou em tramas como La Patrona, em 2013, e Tierra de Reias, em 2014. Em 2021, Gonçalo interpretou Rigoberto, no grande sucesso da Televisa, a desalmada um peão que acaba se apaixonando pela vilã Isabela. Faça sua inscrição e ao lado ative aquele sininho, porque agora vamos saber algumas curiosidades sobre a vida de Gonçalo Garcia Bibanco, que talvez você não saiba. Ah, me siga também no Insta, viu? Gonçalo é mexicano, nascido na cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco. Porém, ainda criança, com 10 anos, ele foi viver em Cebidia, na Espanha. Passou cerca de um ano por lá, mas depois voltou para sua terra natal. Aos 19 anos, ele entrou para a Escola de Artes Cênicas da TV Azteca, chamada Centro de Estúdios e Formación Actoral, e foi na TV Azteca onde o jovem ator encontrou suas primeiras oportunidades na TV. Em 2003, ele fez a primeira novela de sua carreira, Um Nuevo Amor, onde interpretou Pablo. Logo depois, em 2004, já participou das novelas Sonharás e Las Juanas. Depois dessas participações, Gonçalo Garcia Bibanco fica alguns anos fora da TV e volta a morar na Espanha, justamente para estudar atuação. Porém, ele tinha que se sustentar e pagar seus estudos, e para isso ele fez de tudo um pouco. Trabalhou como modelo em relações públicas e até como garçom. E parece que valeu bem a pena, porque nesse período o ator viajou por vários países da Europa. Gonçalo só voltou à TV em 2009 em Berano de Amor, sua primeira novela na Televisa e primeira novela como protagonista. O bonitão também gosta de cuidar do seu corpo e já mostrou seus treinamentos na academia. Gonçalo já revelou ser adepto da calistenia, um método de malhar diferente do convento. Já que a calistenia não usa pesos extras para ganhar músculos ou eliminar gorduras, mas sim o peso do próprio corpo da pessoa, que é chamado de calistenia. Gonçalo revelou que para praticar essa modalidade é necessária muita concentração, agilidade, equilíbrio, sendo que é um exercício motor que ajuda o cérebro. Você sabia que Gonçalo Garcia Bibanco fala dormindo? Pois sim, é verdade. É uma curiosidade que o próprio ator confessou em uma entrevista. Gonçalo disse que isso já vinha desde criança, já que ele, que vivia junto com seus três irmãos, ouvia reclamações dos mesmos sobre isso. Além disso, segundo o ator, suas namoradas também costumavam reclamar que ele falava quando dorme. Em 2021, ele interpretou Rigoberto em A Desalmada, um personagem que se envolvia com Isabela, interpretada por Kimberly dos Ramos. Porém, alguns anos antes de A Desalmada, Gonçalo e Kimberly já haviam feito par romântico na novela Tierra de Reyes da Telemundo, onde eles interpretaram Flávio e Irina, um dos casais protagonistas. Já na novela A Desalmada, o seu personagem acaba morrendo e o ator revelou que chegou a chorar muito por essa cena. Em 2022, Gonçalo entrou para o elenco de Coração Guerreiro, interpretando Jesus, um dos protagonistas. E na trama, seu personagem é irmão de Damien e Samuel, interpretados por Rodrigo Girão e Christian de la Campa, que são filhos de Elisa e interpretada por Gabriela Spanik. O que chamou a atenção de muita gente é a diferença de idade entre os três atores e Gabi, que é bem pequena. Gonçalo, por exemplo, é somente oito anos mais novo que Gabi Spanik. Você que é fã de Gonçalo Garcia Bibanco, que curte suas novelas, seus personagens, diga qual o seu trabalho favorito dele. Qual o seu papel preferido? Me conte tudinho abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal e até a próxima!